E tá tudo pronto para a partida. Atenção foi dada a partida para o nono páreo do programa. Makers Bark Miles take 2021. Grupo 1. Primeira passagem do espelho. Smooth like a straight tem a ponta. Um corpo inteiro. Meio corpo de vantagem. Parei Tony por dentro em segundo. Avança para fora. Mason Mason tomou a segunda colocação. E Tony nos paus em terceiro. Mira Mission corre em quarto. Sherry Spite em quinto. Em nove. O brasileiro nos paus corre em sexto e toma a quinta colocação do Sherry Spite. De penúltimo. Corre sete piscos lá para fora. O faixa da Gil do Montforto vai tomar na de penúltima colocação. De penúltimo. Corre o que é o de quem? Vamos pegar a reta oposta do Epondro de Kiniland. No no páreo do programa. Na ponta. Smooth like a straight. Mantendo um correnteiro para Mason. Correndo em segundo. E Tony aqui por dentro. Em terceiro. Aparece sete piscos lá para fora. De golpe. Passando para quarto. Mira Mission. Correndo em quinto. Em nove. O brasileiro em sexto. Sherry Spite em sétimo. O que é o de quem? Corre em o oitavo. Vamos ter ele na reta oposta. Na ponta. Smooth like a straight. Mantém cabeça e pescoço. Meio. Corvo Mason. Corre em segundo. E Tony. Em terceiro. Sete piscos. Em quarto. Mira Mission. Em quinto. Em nove. Em sexto. Entra pela grande curva. Em sétimo. Correndo lá por fora. Sherry Spite. Which will count again. Eles vão para a segunda parte da grande curva. Meio a dois. Smooth like a straight. Tem cabeça e pescoço. De vantagem. Avança. E Tony por fora. Avança Mason. Mason. Avançando por fora. Contorna a curva de chegada. E entra no pé da reta final. Na ponta. Smooth like a straight. Avança Mason. Vendante. Na primeira colocação. Avança por fora. Sete piscos. Em nove. Tenta progredir. Por junto. Acerca em perna. Avançando. Linha dois. O competidor. Que é o cavalo. E Tony. E vai tomando a ponta. O competidor. Mason. Livra a cabeça e o escoço. Smooth like a straight. Corre em segundo. E Tony. Avança pela linha dois. Avança por fora. Vem voando. Baixo. Sherry Spite. Tomou a quinta. Quarta. Terceira. Avança por fora. Na ponta. Mason. Avança por fora. Sherry Spite. Cruzam a faixa. Não emparelhados. Talvez vantagem. Por fora. Para Sherry Spite. Mas é bom aguardar. Maisem. Smooth like a straight. E Tony. Bira. Michigan. Count again. Sete piscos. E até in love. Já no início do ciclo. Venceu. Ele mesmo. Está aí no início do ciclo. Sherry Spite. Mas é que tem cinco anos. Americano. Nascido em Kentucky. Spite. Stone. Spite. Stone. Perdão. Na Perfect. Sherry. Por Perfect. So. Na propriedade do Charles Fipk. Treinamento para Roger Atfield. Treinador da Grã-Bretanha. Joaquim Luiz Saz. Um tempo. Minuto 35. 93. Para os 1.600 metros. Na grama do Epôndroba. De Keneland. Sherry Spite. Chega a sua quarta vitória. Em sete saídas às pistas. Ainda um quinto lugar. Um terceiro lugar. E um sétimo lugar. Esse foi o Maker's Mark Mile Stakes 2022. Uma prova de grupo em Keneland. Vitória do Sherry Spite. Um abraço.